Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver... Moradores esperam melhorias no bairro Gapara, em São Luís. No bairro Cidade Alta, em São José de Ribamar, moradores reclamam da falta de infraestrutura. Praças esportivas seguem abandonadas na cidade de Rosário. E ainda, caravana Maranhão todos por elas e iniciações na Grande Ilha. Eu sou Wellington Oliveira e o Comunidade Urgente já começou. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente, o programa exibido aqui pela TV Alternativa, Rede Gazeta, no canal 19.1 e também na internet. Começa o programa, além de agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia, também fazendo o convite, é que você participe com a gente. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade. Manda pra gente 981 65 51 27. Nós vamos colocar no ar e, claro, cobrar dos órgãos públicos uma resposta, uma solução. Você pode também pedir um alô, mandar um alô pra alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio e também, se quiser, uma crítica construtiva. Tudo por meio do nosso WhatsApp 981 65 51 27. Participe com a gente. Moradores da rua Canaã, localizada no bairro Gapar, em São Luís, esperam há anos por melhorias no local. A rua está cheia de problemas. Falta de pavimentação, mato, crateras e muita lama, principalmente quando chove. De acordo com a comunidade, a prefeitura fez um paliativo, mas não resolveu o problema, não. Olha, e não é só lá na rua Canaã que está as condições precárias, não. Olha, outras ruas do bairro Gapara também têm problemas estruturais. A rua Canaã é apenas uma das tantas ruas do bairro Gapara que sofre, que os moradores sofrem com esse problema, a falta de infraestrutura. Olha isso, muita lama, período chuvoso está aí, a população fica dentro de casa, quando sai, se suja, é uma situação muito complicada. E a comunidade está esperando aí as melhorias. A prefeitura foi, colocou ali uma pissarra, mas a gente sabe, né, paliativo é só algo momentâneo, tem que ser feita uma obra, tem que ser feita uma pavimentação, e lá no Gapara não tem nada disso. A comunidade está cobrando aqui a prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, já que o prefeito tem feito várias obras na capital São Luís. Então que possa chegar também ao bairro do Gapara, ali na região Itaquibacanga, onde a população é carente de infraestrutura, porque não dá para conviver diante de tantos problemas. É o problema crônico e que atinge não só São Luís, mas também vários municípios maranhenses. É a falta de pavimentação, é o mato, é a sujeira, são as crateras, os buracos, né, muito problema aqui na grande São Luís. Não é só na capital, não. É em São Luís toda, né, grande São Luís inteira sofre com a falta de infraestrutura. Ó, estamos falando aqui de problema, no bairro Cidade Alta, lá em São José de Ribamar, os moradores reclamam da falta de infraestrutura na Travessa Santa Helena. A rua também está sem pavimentação, cheia de mato, água suja para tudo que é lado, e também muita sujeira. A gente recebeu esse vídeo aí mostrando toda essa situação aí, todo esse problema. De acordo com os moradores, o bairro está completamente abandonado pela prefeitura ribamarense. É o bairro Cidade Alta, lá atravessa Santa Helena. Tá assim, ó, o telespectador mandou esse vídeo mostrando aí, ó, muito mato, muita lama, né, água suja, ó, soltando de mato aí. Não tem espaço para o pedestre, os veículos passam com dificuldades, tem que passar fazendo esse malabarismo todo e a população aí, ainda assim, se suja. As crianças, quando saem para a escola, chegam sujas lá. Quem precisa sair tem que colocar o pé nessa lama. E aí, é o que eu estava falando agora há pouco, a falta de infraestrutura que atinge todo o bairro, toda a Grande Ilha, todo o estado do Maranhão, infelizmente. Queria que as prefeituras, se não têm competência para fazer, se está faltando dinheiro, porque eu acredito que não, mas se o problema foi esse, se a desculpa foi essa, não custa nada procurar o governo do estado, não custa nada ter uma conversa com o governador, pedir, independente se o prefeito é do grupo ou não do governador. independente. Quando a pessoa se elege, ele tem que esquecer a bandeira partidária, ele tem que esquecer as brigas, os conflitos, as rasuras partidárias, porque ele foi eleito em prol do povo, para levar melhorias para a população, não é para ficar brigando. E o que a gente vê aqui no Maranhão, infelizmente, é isso. É uma briga que parece não ter fim. Você é gestor público, vereador, ser prefeito, tem que entender que você foi eleito para melhorar a vida da população que lhe elegeu, não é para ficar brigando com o prefeito, com o governador, não. Que os gestores entendam de uma vez por todas isso. Não dá para me fazer aqui a rua, na minha cidade, eu vou pedir uma ajuda para o governador. Eu vou pedir uma ajuda, talvez o governador me ajude. Mesmo que eu não sou do grupo do governador, eu vou ajudar. É assim que se faz. Mas não, infelizmente, o que acontece é que as cidades estão destruídas com a chuva e os prefeitos não querem vir aqui no Palácio dos Leões, não querem contato com o governo do Estado, porque não é do grupo e isso e aquilo. Não pode existir isso. A gente fica aqui cobrando, acompanhando essa chuva que tem feito vários estragos, na verdade, só evidenciando os problemas que já existiam. Então, muitos problemas aí, essa chuva que está caída agora na cidade, tem desenterrado muitos problemas, principalmente no que diz respeito à infraestrutura nos municípios maranhenses. Olha, no próximo bloco você vai ver praças esportivas seguem abandonadas na cidade de Rosário. Não sai daí, a gente volta já já. E aí E aí